Fala pessoal, beleza? Tô com o iPhone 6 aqui, ó Qualquer iPhone vai dar, tá dando esse erro aqui, ó P10 Vou abrir aqui Vou procurar aqui, já tá em modo púrpura, né, Rando? Modo DFU Linha as informações do iPhone Clica aqui pra fazer backup, tá dando um erro, ó Dessa mensagem de erro aí, ó, tá vendo? Eu vou dar uma dica pra vocês aqui Como é que faz pra tá resolvendo esse erro aí, beleza? Calma aí Vem aqui, ó, em cima do programa É... Solucionar problema de compatibilidade Solucionar problema Segunda opção, beleza? Aí seleciona o Windows 8 Avançar Não vejo nenhuma dessas mensagens Testar programa Testar programa, certo? Aí espera abrir aqui, ó Aí você aceita Aí você vai aqui, ó Ler as informações Depois você vem aqui Backup Backup Aí já vai dar a opção de fazer backup, beleza? Aí você salva onde você quer trabalhar Vou salvar aqui na área de trabalho, beleza? Aí eu vou salvar Aí salvei o arquivo aqui, ó Aí você pega e salva as configurações Pronto Beleza? Aí a sua P10 já vai funcionar normal aí, beleza? Meus amigos Valeu